Olá pessoal, me chamo Cida Novaes e coordeno o grupo NAGÉ Pessoas. Hoje apresentamos mais um produto deste grupo de estudo de indicadores de RH, Minuto NAGÉ. São vídeos de até 5 minutos, onde trataremos de indicadores relacionados a sistema de trabalho, como absenteísmo, rotatividade, preenchimento de vaga, capacitação e desenvolvimento, com indicador de homem-hora treinamento e saúde do trabalhador e qualidade de vida, com indicadores relacionados a acidente de trabalho e exames periódicos. São conteúdos que nos permitirão fazer uma melhor análise dos nossos dados, permitem fazer com que haja uma assertividade em relação às fórmulas e também o melhor uso das nossas informações. Para a elaboração deste conteúdo, nós contamos com a participação de profissionais de RH, participantes do grupo NAGÉ e equipe técnica da Associação Paulista de Medicina, a quem agradecemos. Participe conosco desta nossa iniciativa, sejam bem-vindos e acompanhe a nossa programação. Sugestões e críticas serão recebidas por meio do e-mail nage.pessoas.org.br. Obrigada.